Pra você que ainda não conhece, esses são os móveis estilos provençais. Aqui nós estamos hoje no Espaço Provence, é a única loja em São Paulo onde você vai encontrar móveis nesse estilo pra toda a sua casa, né Bruno? É isso aí, localizado aqui no Shopping Lars Center, loja 105, nós somos representantes oficiais da maior fábrica de móveis provençais do Brasil. Nossa! Que fabrica desde objetos de decoração, lembrancinhas se você precisar pra um chá, tudo, até móveis. Que fica lindo, aliás. Marcenaria, aparadores, uma sala completa, projeto de marcenaria como um home theater ou aparadores, sala de jantar, cadeiras, muitos detalhes, muitas opções de cores. Eu tenho certeza que você que gosta do estilo provençal vai se surpreender com a nossa empresa. Ah, eu não tenho dúvidas. E lembrando que mesmo que você não tenha uma casa toda nesse estilo provençal, você pode ter um ambiente, um objeto de decoração, né? Fica muito lindo também, né? E você pode complementar uma decoração que você já tem com uma poltrona, um aparador, fazer um cantinho provençal ou fazer uma cozinha maravilhosa como essa aqui, ó. Linda, olha os detalhes. Marcenaria. Você traz a medida do ambiente que você quer redecorar e nós fazemos um projeto de marcenaria com detalhes, ó. Olha as gavetas que maravilhosas, ó. Ferragem alemã, tá? Várias opções de cores, ó. Olha que gaveta, sonho dessa aqui, uma gaveta gourmet. Sonho de qualquer mulher aí na cozinha, com mulher não, né? Qualquer um que goste de ter a cozinha arrumadinha, gente. É isso aí, vem pra espaço provençal. É estilo e toda uma qualidade também. Vem pra cá, qual o endereço? Nós estamos aqui no Shopping Nard Center, loja 105, telefone 2615-5212. Espaço Provençal, vem pra cá.